Se você quer aprender a fazer este lindo efeito madeira, feito com cimento de cola, não pule este vídeo. Esta é a parede onde eu vou fazer o trabalho. Agora eu vou começar a colocar argamassa AC2, argamassa ou cimento de cola, é a mesma coisa. Ó, eu coloco assim, começando para assentar piso. E na camada, a espessura é entre 3 e 4 milímetros. Eu estou fazendo uma parede rebocada, mas você pode fazer direto no tijolo ou direto num sapisco. Agora eu vou fazer na parede toda, pois eu venho mostrar o passo seguinte, para que o vídeo não fique muito grande, pessoal. Agora pessoal, apliquei argamassa, agora eu venho com esta vassoura. Eu venho com esta vassoura, que é uma vassoura velha. Porquê uma vassoura velha? Para que nenhum risco fique igual a uma vassoura, qualquer vassoura velha. Eu vou molhar a vassoura e vou fazer o risco, para fazer bem, uma imitação de madeira de demolição. Vou baixar aqui. A vassoura está molhada, vamos lá pessoal. Aqui de baixo não se vê. Mas vê-se aqui, ó. Pode vir assim, ou pode vir assim. Do jeito que você mais gostar. É muito fácil, pessoal. Eu estou a fazer dois metros. Nunca faça muito. Coloco uma fita crepe. Para depois vir no passo seguinte. Sempre molhando a vassoura, ou limpando ela. Alguns lugares que não fez risco, vem de novo. Vou rodar. Para você ver, pessoal. Vou levantar um pouquinho. Agora eu vou deixar secar um pouco. Agora eu vou fazer alguns nós. E vou mostrar. Se você quiser um nó maior ou menor. Maior, você vai deitar mais a vassoura. E menor, deixa a vassoura mais de pé. Vou fazer aqui alguns nós, não muitos. Tenho a ensinar para você. Veja como é fácil fazer os nós. Vassoura de pé, nó menor. Vassoura mais deitada, nó maior. Agora pessoal, deixa eu passar mais ou menos duas horas. Vê-se que já está aqui a esbranquiçar mais um pouco. Não tem tempo para secar, não é? Depende de como está o tempo. Aí vai demorar mais ou menos tempo para fazer esta parte. Mas você faz assim, com a mão. E a mão não vem suja. Então pode continuar a fase seguinte. Aqui é muito fácil, pessoal. Eu já mostrei que a mão vem limpa. Agora eu vou ter um balde com água para molhar a desenpanadeira e fazer o próximo trabalho. Eu vou ter aqui um balde com água. Vou mostrar aqui bem como eu faço. Vou fazer assim. E agora pessoal, assim. Agora eu vou levantar aqui. Você pode vir de cima para baixo ou de baixo para cima. Vai molhando a desenpanadeira. É muito fácil, pessoal. Eu trabalho deste jeito, com uma vassoura. Para quem ainda não me conhece, eu que inventei fazer efeito de madeira com a vassoura. E os meus seguidores gostam. E eu continuo a fazer efeitos com a vassoura. Se você quiser mais liso, você passa com mais força. Mas eu quero que os riscos fiquem-se a conhecer. Agora pessoal, eu vou riscar as tábuas. Mas eu não quero que fiquem todas certinhas. Que é para aparecerem mesmo umas madeiras de demolição. Que eu estou aqui a colocar. E eu vou riscar com uma chave de sandas que já está bem gasta. Ou pode ser com o riscador. Estas rebarbas eu vou deixar até amanhã. E você vai ver que algumas vão sair destas rebarbas. E vai aparecer mesmo umas tábuas velhas meio quebradas. Então é bem interessante. É um trabalho que vai ficar muito bonito. E se você não pular o vídeo, você vai fazer este trabalho igual como eu. É super fácil pessoal. Passadas 24 horas, eu venho passar a espátula para tirar essas rebarbas. E venho com uma trincha para tirar a poeira. E veja que neste trabalho não foi preciso passar lixa. Fica assim deste jeito. Agora veja como eu faço. Este é o meu jeito de trabalhar. Se você tiver algum jeito que para você seja mais fácil. Fica à vontade, faça do seu jeito. Eu estou a mostrar a maneira que para mim é mais fácil. E é assim que eu quero passar os meus ensinamentos para você. Eu risco, mas risco assim bem devagar. Só para ficar ali a se conhecer. Para agora ser mais fácil passar a fita crepe. Para ficar certinha. A parte de baixo. Vou fazer igual. Como fiz nessa parte de cima a passar a fita crepe. Aqui é um trabalho de paciência pessoal. Mas vai ficar muito bonito. E você vai ver. Pode fazer também do seu jeito. Eu coloco com a desempanadeira. Com a espátula. Aqui tenho que fazer com um pouco mais de paciência. Para não sair para fora. De onde está. As fitas crepe. Não é? Mas veja. Como é fácil. É super fácil pessoal. Aqui eu vou fazer do mesmo jeito. Fiz antes. E não tem nada que enganar. A minha ideia é fazer umas madeiras. Como sendo aquelas madeiras já muito velhas de demolição. Que foram comidas por o bicho. E ficam estes riscos assim. Por isso é que eu sempre trabalho com uma vassoura velha. Para que nenhum risco fique igual. Essa é a minha maneira de pensar. De trabalhar com uma vassoura velha. Agora já de seguida. Eu já tiro a fita crepe. E veja como fica bonito pessoal. E se eu conseguir fazer. Você também vai conseguir fazer igual como eu. Passadas 24 horas. Eu vou aplicar este priman. Você usa o produto que você quiser. Aqui eu estou a usar. Resina acrílica. A base de água. Que vai servir como priman. Vou aplicar uma de mão. É o suficiente. Em todo este trabalho. E depois vamos vir no passo seguinte. Agora eu vou pintar com esta tinta. Branca. Que é a mesma tinta. Não é? Vou fazer de várias maneiras. Para você ver. Como fica mescladas as tábuas. Pode fazer assim. Ou pode fazer assim. Vou sempre ter um pano úmido. Para em alguns lugares. Eu tirar tinta. Para ficar assim. Com umas manchas. E é um trabalho muito fácil de fazer pessoal. E é um trabalho muito fácil de fazer pessoal. Acelero aqui um pouco o vídeo. Para que o vídeo não fique muito grande. Agora nestas partes aqui. Tábuas maiores. É igual como fiz em cima. É só para mostrar a facilidade de fazer este trabalho. Agora vou começar a fazer a mesclagem das tábuas. Como já mostrei lá antes. Você pode fazer do seu jeito. Vou ter a trincha. E vou ter uns panos úmidos. Para fazer este trabalho. Pano úmido. E assim fica essas tábuas bem bonitas. Com essa mesclagem. Ah mas você. Colocou tinta. E agora tira a tinta. Tem que ser assim pessoal. Para ficar mesclado. Para fazer bem uma imitação. De umas madeiras velhas. Agora vou passar o verde. Tudo é do mesmo jeito. A pintar. Como eu comecei a mostrar. Mas eu tenho que mostrar para você ver. A facilidade de você fazer um trabalho deste. Nas suas paredes. O pano de novo. Sempre o pano úmido. Eu passo azul por cima de verde. Como sendo umas tábuas. Que já foram pintadas várias vezes. De várias cores. Por isso. Está essa mesclagem de cores aí. Mas tábuas já muito velhas. Que tiveram várias pinturas. Ao longo dos anos. Essa é a ideia deste trabalho. Agora vem com o branco de novo. Trabalho bonito. Trabalho bonito. E super fácil de fazer pessoal. Aqui. Eu já adiantei o trabalho. Mas vou fazer aqui um furo com uma broca. Mas é um pequeno furo. Quase nada. Tá bom. Pouquinho. Já adiantei tudo. E veja como é fácil o trabalho que vem a seguir. Agora. Tinta preta. Um pincel redondo. Tem que ser redondo. Para fazer este trabalho bem feito. E não vai sair tinta nenhuma para fora. Olha aí pessoal. Roda o pincel. E está bom. Coloca a tinta. Roda o pincel. E está bom. E assim. Fica aqui uma imitação. Como sendo os pregos. Pregados. Na tábua. Aqui eu vou aplicar novamente. Resina acrílica. À base de água. Ela é branca leitosa. Mas depois de secar. Fica incolor. Aqui eu estou a mostrar. Depois. Da resina aplicada. E que secou. Seca muito rápido. Se você estiver gostando. Deixe o seu gostei. Esse é o único jeito. Que você pode me ajudar. Veja. Também. Na descrição. Que tem sempre. Dicas importantes. Para você. E para finalizar pessoal. Como viu. Eu passei duas demãos. De resina. Deixei secar. Duas horas depois. Passei a segunda demão. E assim. Você fica com a sua parede embelezada. E protegida. Das batidas da chuva. Você nunca mais vai ter mofo. Dentro da sua casa. Você nunca mais vai ter como a sua parede embelezada.